Olá pessoal, sou a Ficcone e hoje vamos fazer um filme sobre Baby Lives. Então, a Baby Lives, eu vou fazer um teste com ela. Eu vou dar comida, só que não tem a comida de verdade para ela fazer cocô e xixi e tal. Senão vai sujar muita, vai fazer muita bagunça aqui, né? Então, como eu estava dizendo, a Baby Lives vai ser alimentada, mas de brincadeira, é claro, né? Vamos alimentar a Baby Lives! Pronto pessoal, já peguei os acessórios dela. Pronto pessoal, agora eu vou arrumar o prato dela. Oi pessoal, agora vamos alimentar ela. Aqui, olha, deitadinha. Para ela comer, vou dar comidinha para ela. Então pessoal, vamos escovar os dentes dela. Vamos usar a escova e a pasta. Então pessoal, vamos escovar os dentes dela. Abre a boca. Então pessoal, vamos deixar ela para dormir? Olha lá, nanando. Então pessoal, essa foi a gravação de hoje sobre Baby Lives. Tchau, tchau! Tchau!